Olá, está começando o novembro azul, mês alusivo ao combate ao câncer de próstata. É muito comum que no tratamento do câncer de próstata, alguns homens desenvolvam disfunções do assoalho pélvico, como incontinência urinária e disfunções sexuais. Para falar sobre esse assunto, eu convido a doutora Letícia Firigo, professora do curso de fisioterapia da UFN. Olá, Letícia! Olá, Melissa! Obrigada pelo convite. Hoje, então, vamos falar desse tema tão importante, eu acho, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Se informarem sobre isso, eu acho que é uma coisa de saúde pública atualmente. Letícia, então, muitos homens, quando estão se tratando para o câncer de próstata, apresentam as disfunções do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico, eles são um conjunto de músculos que fazem a sustentação. Nós chamamos o assoalho pélvico de assoalho justamente porque ele é a base. Então, entre a sínfise pública e o cóccix, nós temos uma rama de músculos que fazem a sustentação de todos os órgãos pélvicos. É muito importante a consciência dessa musculatura, tanto para homens quanto para mulheres, porque essa musculatura vai estar envolvida em funções como mixão, funções sexuais e as funções intestinais, que são funções básicas e a gente precisa estar muito informado sobre isso. É muito interessante porque essa musculatura, como passa ao redor da uretra, pelo ânus, realmente ela ajuda na continência urinária, na continência anal, além de contribuir para a função sexual também. E o que acontece durante o tratamento do câncer de próstata que pode comprometer a função dessa musculatura? Tanto o procedimento cirúrgico como a radioterapia, elas podem afetar diretamente a musculatura do assoalho pélvico. Durante a retirada da próstata, alguns feixes podem ser lesionados e a própria musculatura deve ser reforçada para que a função de ereção e a função de continência permaneçam da mesma forma. Então a gente faz um reforço dessa musculatura, um despertar dessa musculatura, trabalhamos a sensibilidade dessa musculatura para que no pós-cirúrgico ou pós-tratamento de radioterapia, a função dessa musculatura não se perca. Tu disseste então que alguns homens podem ter incontinência urinária em decorrência do tratamento. O que é incontinência urinária? É quando a gente começa a ter a perda involuntária da urina. Então todos esses grupos musculares vão fechar a uretra enquanto a bexiga está se enchendo. No momento que a gente tem uma disfunção no assoalho pélvico ou uma intercorrência pós-cirúrgica, essas musculaturas vão ficar fracas. Então, enfraquecidas, essas musculaturas permitem que durante esse enchimento da bexiga a gente tenha a perda de urina involuntária, o gotejamento. E é após a cirurgia de próstata, é comum que os homens apresentem por alguns meses a perda involuntária de urina. Se isso permanecer, é importante então que a gente sempre tenha um acompanhamento profissional. Então a gente sugere que o paciente que vá fazer esse procedimento sempre consulte um fisioterapeuta para pensar a função muscular e não só no tratamento da patologia. Professora Letícia, então é comum acontecer essa perda involuntária de urina depois da cirurgia e ela pode acontecer tanto em situações de esforço, quando a pessoa tosse, espirra, quando dá risada e também acompanhada com uma sensação de urgência, aquela sensação de ter que sair correndo para o banheiro se não vai perder. Além da cirurgia de próstata, existem alguns outros fatores de risco envolvidos na incontinência ou nas disfunções do seu alho pélvico? Bom, Melissa, como tu havia dito, o novembro azul é um mês alusivo e eu acho que é importante que se esclareçam fatores não só quanto ao câncer de próstata e a sua prevenção, mas também como o que isso pode causar e o que a pessoa tem que ficar ligada, né? Então, por exemplo, sintomas como jato interrompido de urina ou dor ao urinar, são sintomas que a gente tem que pensar e o homem tem que acompanhar esses fatores. Mas não são só os homens que são atingidos por perda involuntária de urina. As mulheres, elas são muito atingidas, tem fatores de risco como multiparidade, obesidade, a própria constipação intestinal. Então, são fatores que as pessoas têm que ser informadas, que elas precisam tratar para não desenvolver posteriormente uma perda involuntária de urina. Nos homens, muitas vezes, logo após a cirurgia, ele permanece alguns dias com uma perda ininterrupta da urina, só que depois, se essa perda não vai cessando após a retirada da sonda, a gente precisa tratar. Então, a pessoa tem que se preocupar e visualizar que sintomas ela ficou após essa cirurgia, como, por exemplo, tossir e espirrar e perder urina. Então, para os homens, essa perda urinária está muito relacionada a fatores cirúrgicos, como tratamento da próstata, como fatores de radioterapia também, doenças neurológicas. Na mulher, a gente já vê outras questões, questões hormonais, a própria história obstétrica, número de gestações, de partos. Qual é o papel da fisioterapia? Porque sempre que a gente fala em disfunções do assoalho pélvico e incontinência urinária, pensa na cirurgia. O que a fisioterapia vai fazer? Isso é importante, né? A gente pensar que nem tudo é cirurgia, porque incontinência urinária, ela vem da fraqueza muscular. Então, se a gente pensar em músculo, a gente tem que pensar em fortalecer esse músculo antes de passar para um próximo passo. Então, às vezes, a pessoa faz uma cirurgia para incontinência urinária e permanece com o mesmo sintoma. Por que isso acontece? Porque a maioria das incontinências urinárias, elas vêm por alteração no compartimento muscular do assoalho pélvico. Quando eu fortaleço essa musculatura, eu consigo terminar com mais de 50% dos sintomas de perda involuntária de urina. Então, é importante que a gente faça uma anamnese bem aprofundada para ver a causa dessa perda de urina. Bem como as disfunções sexuais, que muitas vezes elas também podem vir de disfunções de tensão do assoalho pélvico. Então, seria o oposto. Então, essa musculatura, ela tem que ser avaliada adequadamente para a gente poder saber a etiologia dessa disfunção. É muito interessante que quando se começou a fazer exercícios do assoalho pélvico, eles surgiram para o tratamento da incontinência urinária em mulheres. E as mulheres referiam melhora na vida sexual também, né? Por que isso acontece? Na verdade, toda essa musculatura, ela vai estar envolvida na constrição da vagina. Ela vai estar envolvida também, a vascularização dessa musculatura vai aumentar a lubrificação. Então, as mulheres relatam uma sensação muito melhor na hora da relação sexual. Uma, porque tu perder urina durante a relação sexual é uma coisa extremamente desagradável. Então, tu vai ter a melhora desse sintoma. E agregado a isso, tu vai ter melhora da tua função muscular, melhora da vascularização local, aumento da lubrificação, coisas que vão trazer uma melhora muito grande nessa função sexual feminina. Isso a gente vê muito na prática clínica. A gente observa, tanto para homens quanto para mulheres, a vergonha de trazer esse sintoma. Muitas vezes ele não relata ao médico, não relata à equipe de saúde e acaba-se tendo dados subnotificados, realmente, pelo constrangimento do paciente. Às vezes a gente se pergunta, será que agora aumentaram essas disfunções ou será que agora realmente está começando a aparecer e as pessoas estão perdendo um pouco a vergonha e isso está deixando um pouco de ser um tabu? Eu acho que as mulheres, principalmente, elas estão querendo melhor qualidade de vida e eu acho que isso deveria se estender para todo mundo. E a relação sexual, as questões sociais e a questão relacionada à própria perda de urina é uma questão de qualidade de vida. Então, quando a pessoa busca ajuda, visualiza que isso é um problema, visualiza que não é normal envelhecer com algumas disfunções, que é o que a gente ouve muitas vezes, né? Meu Deus, mas perder urina depois de uma certa idade é normal. Não, não é normal. A gente tem que procurar ajuda, a gente tem que procurar entender e isso vai melhorar muito a qualidade de vida e a sociabilidade das pessoas. É importante salientar que, embora seja muito comum acontecer em pessoas mais velhas, mas cada vez mais a gente tem ouvido relato de jovens, né? De pessoas que praticam atividade física sem contrair a musculatura do assoalho pélvico, né? Ou associado a estilo de vida. Como é que tu observas isso na tua prática? É, muitas vezes a gente pensa assim, né? A pessoa sedentária que tem muito mais alteração. E nesse caso não é assim. As pessoas que fazem esportes de alto impacto, elas têm muito mais chance de desenvolver uma disfunção do assoalho pélvico. Então a pessoa que vai pra academia malhar, que vai se preocupar com isso, ela tem que ter um olhar sobre toda essa musculatura. Porque senão ela é uma pessoa do grupo de risco pra desenvolver uma disfunção urinária. E por falar em jovens, né? A população jovem também procura muito o consultório por causa das disfunções sexuais. Dor no assoalho pélvico, pessoas que têm muita dor na relação sexual. E descobrem que o tratamento de relaxamento muscular vai melhorar isso. Então é bem interessante que as pessoas quando comecem a ter relação sexual, se perguntem, será que isso tá sendo prazeroso? Será que isso não tá sendo desconfortável? E a partir disso, conversem com profissionais pra descobrir como que pode tratar alguma disfunção, né? É muito importante como tu falavas antes. A gente vai pra academia fazer exercício pro abdômen, pro braço, pra perna. E não faz pra musculatura do assoalho pélvico. Até por ser um tabu. Muitas vezes a gente ouve muito dos pacientes, não, mas eu não quero nem saber dessa parte. Ai, eu tenho vergonha. E isso acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas não nos procurem, né? E acaba que as pessoas desconhecem o papel dessa musculatura e acabam não se informando. Então, às vezes, a gente começa pelo trabalho mostrando que essa musculatura existe, que ela se contrai. E que, na verdade, a gente tem que saber recrutar essa musculatura pra diminuir a incidência dessas disfunções. Então, o trabalho começa por mostrar que isso existe. E é muito interessante, assim, quando a gente começa a falar com meninas jovens, elas não têm noção do que que seria isso. E muitas só pensam que o parto normal é o que vai trazer alguma modificação no assoalho pélvico. E associam isso só ao parto. E não, existem vários outros fatores. Hoje em dia, essa questão mística que envolve o parto normal e que isso vai lesionar o assoalho pélvico, isso já está se deixando de lado. Então, as pessoas já estão vendo que não é bem assim, que o assoalho pélvico pode ser preparado pro momento do parto. Então, a gente tem bastante coisa pra melhorar e a gente vem crescendo muito nessa área. Isso me deixa bem feliz. Tudo começa, então, pelo conhecimento do corpo, né? Observar a imagem, se olhar no espelho, conhecer como é que funciona o seu próprio corpo. E o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, como é feita? É, o interessante é a pessoa aprender. Aprender a fortalecer essa musculatura, aprender aonde que ela fica e procurar um profissional. Pra que a gente consiga fazer um treinamento que seja adequado, que não prejudique, porque muitas vezes a pessoa aprende de forma errada e fica fazendo aquilo como se fosse o correto. Então, o legal é que procure um profissional, procure um fisioterapeuta pra aprender como é que a gente trata essa musculatura. Obrigada, Letícia. Pra falar um pouquinho a mais sobre o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, voltamos no próximo bloco. Voltamos com o programa Conexões, hoje conversando com a professora Letícia sobre as disfunções do assoalho pélvico. Entre as disfunções do assoalho pélvico mais comuns estão as disfunções sexuais masculinas e femininas e a incontinência urinária. Professora Letícia, como é que a gente pode avaliar a função da musculatura do assoalho pélvico? Existem vários métodos de avaliação. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar e que as pessoas têm a prática de fazer é de interromper o jato urinário durante a mixão. Na verdade, a interrupção desse jato urinário ele te mostra se tu tá verificando, se tu tá contraindo a musculatura correta. Porém, isso não pode ser uma prática pra exercitação, porque a gente deixa o paciente, ele fica com maior chance de ter infecção urinária. Durante a mixão, o assoalho pélvico tem que estar relaxado. Se a gente faz essa contração, é uma contração de teste pra gente aprender que musculatura é essa. Mas a contração durante a mixão vai atrapalhar o processo que é um processo neurológico, envolve sistema nervoso autônomo, então vai atrapalhar esse processo. Então, durante a mixão, a gente tem que relaxar o assoalho pélvico pra conseguir ter uma mixão normal. Aí sim, durante o enchimento da bexiga, o assoalho pélvico fica contraído. E é isso que quando a gente tá com essa musculatura fraca, a gente acaba tendo os escapes, quando tosse, quando espirra, quando essa musculatura não tá conseguindo sustentar esse enchimento e ficar contraída. O fisioterapeuta pode utilizar outros recursos pra avaliação, né? Como o biofeedback, como o TOC. E aí, quando a pessoa for avaliar em casa, de preferência, não fazer durante o ato mixional, né? Isso aí. Assim, a gente tem no consultório uma gama de avaliações. Então, a gente tem alguns equipamentos que a gente usa pra mensurar a quantidade de força que o paciente tem. E, principalmente, pra ir acompanhando a evolução dele no tratamento. Então, no consultório, além da palpação da musculatura, a gente vai fazer um acompanhamento dessa evolução. Além disso, a gente tem alguns instrumentos, como questionários, que a gente também vai verificar o quanto isso tá afetando a vida da pessoa. Então, a partir dessa avaliação, a gente vai conseguir acompanhar a evolução e quanto de força que essa pessoa tá ganhando. Então, existem vários equipamentos que a gente consegue mensurar essa força. Por isso que é importante que a gente procure, né? um profissional que tenha conhecimento sobre isso pra conseguir acompanhar. Isso é importante pras mulheres, pros homens, pras gestantes, que a gente comenta bastante, né? Que é uma população que tem procurado muito se informar sobre a importância do fortalecimento do assoalho pélvico. Como é que é o trabalho do assoalho pélvico durante a gestação? Durante a gestação, tu vai estar com uma sobrecarga fisiológica em cima da tua musculatura, né? O teu útero vai aumentar muitas vezes, tem o peso do bebê, placenta, saco amniótico. Então, tudo isso vai estar fazendo uma pressão sobre o assoalho pélvico. Então, durante essa fase, é muito importante que a gente tenha um trabalho de reforço sobre essa musculatura. Além de um trabalho sobre as articulações pra favorecer o parto. Mas, principalmente, pra que a gente não tenha uma fraqueza e que essa fraqueza permaneça no puerpério, a gente tem que trabalhar. Então, as gestantes, assim, tem que estar ligadas nisso. Tem que procurar, fazer um acompanhamento pra gente não ter a instalação dessa perda de urina e depois que, durante o puerpério, ela tenha queixas com uma disfunção sexual. É uma queixa muito comum no final da gestação. Quando a gente pergunta pras grávidas, geralmente elas falam, não, é verdade. Quando eu tusso, quando eu espirro, eu tenho perdas urinárias. Além da gente fortalecer o assoalho pélvico durante a gestação, é importante também que a gente deixe ele preparado para um parto vaginal, caso seja a opção da mulher. Por meio de técnicas de relaxamento. Como é que a gente pode fazer? Durante a gestação, a gente informa muito a mulher. E a gente vai trabalhando com exercícios, tanto de contração, quanto de relaxamento e alongamento do assoalho pélvico. Porque a parte muscular é uma dessas estruturas que tem que estar preparada pra hora do parto natural. Eu costumo brincar que o parto natural, ele é uma maratona, né? E a gente não vai correr uma maratona se a gente nunca se preparou. Então, assim como qualquer coisa, a gente tem que se preparar, se informar, pra chegar na hora e isso ter um êxito. A gente vê que às vezes a mulher diz, ah, não, eu não consigo ter parto natural. Consegue sim, só tem que aprender o que fazer e como trabalhando essa musculatura pra ela estar apta. A gente tem um relaxamento corporal, um encaixe do bebê adequado e um período expulsivo tranquilo pra essa mulher. É importante a gente pensar, né, Letícia, que a incontinência urinária geralmente compromete muito a qualidade de vida do paciente, tanto homem quanto mulher, que deixa de fazer suas atividades de vida diária, suas atividades de lazer e, além disso, acaba gerando gastos, né, pra saúde pública pela utilização de fraldas, pela hospitalização que muitas vezes está acompanhada. Então, penso que a fisioterapia tem um papel muito importante na prevenção desses fatores, né. Quando a gente pensa, né, em saúde pública, quando a gente pensa na epidemia que a incontinência urinária vem se mostrando, né, alguns estudos mostram que mais ou menos 10% da população acima de 60 anos já tem incontinência urinária. E é legal a gente pensar assim, né, a fralda, por exemplo, ou absorvente, ela não é um tratamento, né, ela é um paliativo que vai ajudar na qualidade de vida. Mas a gente tem que procurar a causa e o tratamento dessa disfunção. Então, às vezes, quando o idoso, por exemplo, começa a ter perda de urina, vem a fralda e junto à fralda vem a imobilidade, que é uma coisa muito importante. A gente perde a função urinária e junto a isso a gente começa a ficar mais acamado. O idoso perde aquela mobilidade de ir até o banheiro e isso vai afetando muito a qualidade de vida e reduzindo muito a mobilidade do idoso. Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que levantar sobre o quanto esse paliativo está prejudicando a saúde integral. Outro aspecto bem importante é que aumenta o risco de quedas também. Muitas vezes, aquele idoso está com vontade de ir ao banheiro à noite, vai sem acender a luz, pode cair. Quando a gente tem essa sensação de urgência urinária, isso acaba aumentando o risco de quedas. E a gente pensar também que essa musculatura, ela exerce um papel sobre o controle postural também, né? Ela também tem uma função sobre a postura. Na verdade, assim, essa questão que tu comentaste, né? O idoso, ele já vai mais vezes ao banheiro de noite. Então, a gente tem uma questão hormonal que vai influenciar esse aumento do número de micções noturnas. Só que isso é muito importante. O idoso vai acordar de noite para urinar, vai sair da sua cama e vai ter um risco de queda. Então, isso é importante que a gente preste atenção no quanto, quem é o causador da queda do idoso, né? Então, esse é um fator bem importante que a gente tem que prestar atenção. Sem contar que o complexo lombo-pélvico, para a postura, ele é fundamental. A tensão no ossório pélvico, ela pode modificar totalmente a localização e o padrão de postura do osso ilíaco. Então, é importante que a gente cuide dessa musculatura também para a postura. A fisioterapia vai ajudar também nas disfunções sexuais, tanto masculinas quanto femininas. Qual é o papel da fisioterapia nas disfunções sexuais? A ereção e a constrição da vagina, elas são feitas por músculo. Então, é legal a gente perceber que, às vezes, a pessoa pensa, não, a ereção é feita somente pelo enchimento dos corpos cavernosos. Não, a base do pênis é músculo. A vagina, ela é envolta por músculo. Então, quando a gente tem essas musculaturas bem fortalecidas, a função sexual, ela fica melhor. A gente consegue evitar várias disfunções. E a tensão da musculatura do ossório pélvico, como a gente já comentou, é um fator que influencia muito na qualidade da função sexual e pode aumentar muito o fator de risco para te ter uma tensão na hora da relação sexual. Letícia, esse é um grupo muscular bem importante, então, né? Quando a gente ganha força, melhora a capacidade de ter orgasmo, às vezes, multi-orgasmos, melhora a lubrificação, melhora a satisfação sexual, melhora a ereção. Por outro lado, quando a gente relaxa essa musculatura, tende a não ter dor durante o ato sexual, né? Então, isso melhora bastante a qualidade da vida sexual. É importante a gente comentar isso, né? Muitas pessoas não têm informação, têm dor na relação sexual. Tem o famoso vaginismo, que a gente ouve bastante falar. Então, essa tensão da musculatura, ela pode ser tratada. Acredito que uma porcentagem enorme dessas disfunções sexuais venham da tensão muscular. Então, quando a gente consegue trabalhar esse relaxamento, a gente consegue melhorar muito a queixa de algumas pacientes ter dor na relação sexual. Então, vou até dizer assim, a maioria das pacientes que têm dor na relação sexual têm tensão na musculatura do assólio pélvico. Então, a gente vai trabalhar, tem diversos recursos que a gente consegue trazer analgesia para essa musculatura para conseguir fazer uma intervenção com terapia manual e ganhar, relaxar essa musculatura, né? Ganhar elasticidade, melhorar bastante a qualidade para essa paciente. Outra área que vem crescendo bastante dentro da fisioterapia é a estética íntima. A gente observa que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a sua autoimagem genital. Como é que a fisioterapia pode ajudar nesse sentido? A autoimagem genital é um tema extremamente novo, né? E que legal, né? Que as pessoas estão pensando sobre isso e estão querendo melhorar essa parte estética. Então, a autoimagem genital é como realmente que a mulher vê a sua... E o homem. E o homem também, né? A sua região genital. E existem várias técnicas hoje, por exemplo, peelings para clareamento, a radiofrequência para melhora da flacidez. Então, existem tratamentos para melhorar a autoimagem genital, tanto no homem quanto para a mulher. Melhorar a autoestima. E eu acho que isso é uma questão, assim, realmente da qualidade de vida. Isso mostra que as pessoas estão se cuidando mais, estão prestando atenção na parte da sexualidade, porque eu acredito que a sexualidade, por muito tempo, foi deixada em segundo plano. E hoje em dia a gente vê que as pessoas estão procurando, em todas as idades, melhorar a satisfação sexual. E a autoimagem genital, ela está atrelada a isso. Então, quando a gente consegue melhorar a autoimagem genital, a gente consegue que a pessoa melhore toda a satisfação sexual. E é interessante porque, além de ter fatores próprios do envelhecimento, que tendem a levar à atrofia, algumas alterações que podem afetar a imagem genital, existem também tratamentos, como tratamentos cirúrgicos ou radioterapia nos pacientes com câncer, que muitas vezes podem levar a alterações fisiológicas nessa área, né? É. As alterações advindas de alguma patologia acabam causando atrofia, muitas vezes. Então, por exemplo, a atrofia genital após a radioterapia é uma coisa bem comum. Então, é importante que a pessoa seja orientada, que ela vai ter que fazer um acompanhamento, porque senão as pessoas vão perdendo a função sexual, tendo dor, e não foram orientadas que isso ia ser uma consequência do seu tratamento. A questão, por exemplo, de algumas terapias hormonais que são associadas a algumas patologias, as pessoas têm modificações claras na sua lubrificação, por exemplo. Então, isso é importante que a pessoa faça um tratamento realmente sabendo o que vai acontecer, e sabendo que ela tem recurso para tratar tudo isso. Às vezes, eu ouço de alguns pacientes que é uma bobagem a gente pensar nessa questão de estética íntima, mas a gente deve levar em consideração que muitas mulheres não vão ao ginecologista por vergonha da sua genitália, do aspecto, do cheiro. Então, na verdade, implica numa questão de saúde bem séria, né? É. Quando as pessoas começam a ter uma noção de que não ir, por exemplo, ao ginecologista vai trazer sérios problemas, ou, por exemplo, quando a menina não consegue fazer um exame em função de uma tensão no nosso olho pélvico. Então, isso tem uma repercussão enorme. Então, a gente precisa pensar que isso não é uma bobagem, né? Isso é uma questão de qualidade de vida que vai permitir com que a pessoa tenha mais naturalidade nisso, que a pessoa mantenha a sua função sexual durante todo o seu envelhecimento, por exemplo, e que ela procure realmente melhorar a sua qualidade de vida a partir de um tratamento de uma coisa que a incomoda e que é importante como qualquer outra. Então, eu acho que esses aspectos fazem parte da atenção integral ao usuário quando a gente começa a ver todos esses aspectos que formam a qualidade de vida da pessoa. É bem importante, então, que o paciente não tenha vergonha de procurar. A questão sexual faz parte da qualidade de vida, faz parte da saúde, né? Então, é importante que o paciente realmente chegue até nós. Em Santa Maria, quais são os serviços de fisioterapia que podem ajudar as pessoas que têm disfunções no suelho pélvico? Nós temos, acredito, que o serviço aqui na UFSM, de fisioterapia, a gente tem o atendimento na UFN diretamente da saúde da mulher, que acaba pegando todos esses aspectos e tratam esses pacientes. Então, são locais que o paciente pode procurar. E alguns consultórios particulares que têm profissionais especializados nessa parte mais uruginecológica, fisioterapia pélvica. Então, eu acho que isso vem crescendo bastante. Então, a pessoa pode procurar, pode tentar se informar. O importante é não achar que é bobagem, não achar que a disfunção sexual é normal, não achar que a incontinência urinária é normal, não achar que depois de tu ter uma patologia é normal tu ficar com disfunção erétil. Então, o importante é se cuidar e pensar como é que a qualidade de vida vai estar melhor, né? Como é que a tua saúde vai estar mais integral e como é que tu vai te sentir melhor. Muito obrigada, Letícia. Tem tratamento. A pessoa não precisa conviver com isso. A gente ouve muitos pacientes cardiopatas ou com problemas respiratórios, com problemas de disfunção erétil e achando que é normal. E realmente, ninguém precisa conviver com isso. Agradeço muito a tua presença. O programa Conexões encerra por aqui. O programa Conexões encerra por aqui. Gaby Trude. Gaby Trude. Gaby Trude. Legenda Adriana Zanotto